Segunda-feira é dia de falar de acessório e hoje eu trouxe pra vocês o mini tripé da Worldview. É um desses acessórios que a gente só percebe que a gente precisa quando a gente vê alguém usando. E esse aqui eu já peguei pra mim porque eu tava com muito problema pra fazer live, né, em casa, porque eu não queria comprar um tripé grande, eu queria realmente um mini tripé pra poder colocar só meu celular em cima e fazer minhas lives. E esse aqui supriu muito bem as minhas necessidades. Ele tem uma rosca de 3 oitavos nele, né, então caso você queira colocar sua câmera diretamente nele, você vai precisar de uma cabeça ball head, como essa aqui. As cabeças ball head a gente tem de vários tipos, uma variedade enorme na loja, então se você quiser adquirir em conjunto é só ir no site e procurar a que melhor se adapta ao seu tipo de produção. E aí adicionando a cabeça ball head você pode estar colocando a sua câmera, seu microfone e seu celular em cima desse mini tripé que ele vai aguentar sem problema algum. Sem contar que ele também tem pés emborrachados que vão permitir que ele fique estável, né, e fixo em qualquer tipo de superfície. Tchau, tchau, tchau.